Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula a gente vai aprender a como fazer um primeiro exemplo com Prime Faces para a gente testar as configurações que a gente fez nas aulas passadas. Antes de iniciar a videoaula, eu vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações e deixem seu comentário. Para ganhar um pouco de tempo, pessoal, a gente tem um arquivo chamado test.jsf. O que eu vou fazer? Eu vou copiar e colar ele. Então eu vou dar Ctrl-C nele e aí vou dar Ctrl-V. Quando eu der Ctrl-V, ele vai pedir para renomear. Eu vou renomear ele como test Prime Faces, ok? Por que isso? Porque o começo é igual, então vou usar o mesmo arquivo, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou importar a biblioteca do Prime Faces. Eu vou dar um Enter aqui antes do símbolo de maior e vou escrever xmlns2.p. P vai ser a biblioteca Prime Faces, então eu vou usar P como abreviatura. Vou colocar o símbolo de igual e vou procurar a biblioteca Prime Faces.org.ui. Está aqui, ó. Essa aqui que eu já estou apontando. É só dar um clique duplo nela, pronto, ó. Está feita a importação do Prime Faces, ok? Aqui eu vou trocar o título para teste Prime Faces. Aqui na linha 14, eu vou mudar agora. Eu vou adicionar o componente P2, ok? Então quando eu der o símbolo de menor, ele já vai abrir os componentes. Quando eu digitar P, ele já vai abrir... Opa, menor. Quando eu digitar P, ele já vai abrir todos os componentes que o Prime me fornece. Eu vou usar um chamado Editor, ok? Aí eu vou colocar uma barra aqui no final, ó, antes do símbolo de maior, para ele suprimir o fecha, ok? Com isso, então, agora vamos rodar. Botão direito, Run S, Run Server, Finish. Se tudo der certo, ele vai abrir uma página com um editor, um editor de texto simplificado. Então eu vou olhar aqui no console para ver se não vai dar nenhum erro. Até o momento, nenhum erro. Aí, ó, abriu certinho. Isso aqui é o Editor Teste com Prime Faces. Se apareceu o editor certinho, quer dizer que funcionou todas as configurações que nós fizemos. Ou seja, estou com o JSF configurado, estou com o CDI configurado e estou com o Prime Faces configurado. Agora eu já consigo fazer telas mais elaboradas. Ou seja, a partir das próximas aulas, eu vou começar a cadastrar a categoria e o produto. Beleza, pessoal? É isso, então. Abraços. Até a próxima. Tchau. Tchau.